Meio bolado, acordei, meio bolado, o Nego Di postou esse vídeo, meu, aí não tem nem graça, tá ligado? Ai, Nego Di, mas tu acredita que a porra do vídeo que nem tem graça, consegue ter mais graça do que tu fazendo graça? Pô, é, paciência, eu não aguento não, mano, caralho! Caralho, ó, ó, e ontem, e ontem, ontem otário, tá dando sorte, mandaram aqui pra mim, mandaram aqui pra mim, pra mim puxar o vídeo desse cara da antiga aí que ele já vacilou, o vídeo que ele já mancou aí, já fez vacilação com os outros, o vídeo é tão pesado que eu não vou nem postar aqui em memória a quem ele zoou, tá ligado? Isso aí é um otário, brabo, cuzão, fudido! Ai, Nego Di, tu tá preparado, cara, que eu vou acabar, caralho, vou acabar com a tua carreira, cara! Tu mexeu comigo, eu vou acabar com a tua carreira! Desbroqueia a tua caixa de mensagem aí, cara! Desbroqueia a tua caixa de mensagem, teu bagulho de mensagem aí pra chegar a mensagem do meu fã aí pra tu, de apoio! Só vai chegar só isso aqui pra tu, cuzão, fudido, fanfarrão, otário! Foi mal, foi mal, rapaziada que tá me cobrando aqui que eu tô chamando ali de comédia e eu tô vacilando, pô, tô mesmo! Tô vacilando, não tem como chamar um cara desse de comédia, que ele é uma vergonha até pra comédia, papo reto! Foi mal, tropa! Calma, calma, suave, cara, tu perdeu teu dinheiro pro Bonin, né? Fica suave, qualquer parada manda o teu pix aí que eu te ajudo!